Música Olá, boa tarde, estou aqui de novo, estamos chegando com o plano de jogo e vamos aos destaques desta segunda-feira. O Brasil encerra a Paralimpíada com um recorde de 72 medalhas conquistadas em 13 modalidades. Estudantes universitários conhecem a realidade de quem pratica esporte com cadeira de rodas. E o Grêmio perde em casa para o Fluminense e chega a 7 jogos sem vencer no Brasileirão. Domingo marcou a festa de encerramento da Paralimpíada do Rio de Janeiro. O Brasil terminou em oitavo lugar o quadro de medalhas, uma posição abaixo do que nos Jogos de Londres. Mas o número de medalhas no total foi um recorde histórico. Os atletas brasileiros subiram no pódio em 13 modalidades conquistando 72 medalhas. O último ouro conquistado pelo Brasil foi no futebol de 5. A vitória veio nos pés do gaúcho Ricardinho, que fez o único gol do jogo 1 a 0 em cima do Irã. É o tetracampeonato brasileiro. No atletismo, o país somou mais três medalhas de prata. Felipe Gomes chegou em segundo nos 400 metros para cegos e conquistou sua quarta medalha. Ele foi o atleta com mais medalhas na modalidade. Petrúcio Ferreira também foi prata nos 400 metros para amputados. Outra prata no engenhão foi para Chirlene Coelho, que ficou em segundo no lançamento de disco para paralisados cerebrais andantes. A cerimônia de encerramento foi marcada pela alegria dos atletas na despedida das arenas de competição do Rio de Janeiro. O show quis mostrar histórias de transformação e passar uma mensagem de um mundo feito para todos, como o legado dessa Paralimpíada. O público aplaudiu de pé no desempenho de todos os atletas e vibrou com o show de imagens. Neste final de semana, estudantes de Educação Física da Unis que participaram de uma atividade do Clube Farrapos em Porto Alegre. O objetivo era conhecer a realidade de quem pratica esporte em cadeira de rodas. A partir da prática da bosta adaptada, os estudantes conheciam a realidade de quem vive em cadeira de rodas. O coordenador Joel Stork lembra como surgiu o esporte aqui no estado. A modalidade surgiu em 2011. A SACEPOD, que é a Associação de Deficientes aqui em Porto Alegre, iniciou essa modalidade com o apoio da federação, mas por falta de local para treino não vingou. E agora, a final de 2015, em novembro, criamos um grupo, um comitê organizador da Bocha Adaptada, que então resolvemos tocar adiante essa ideia. Joel destaca também que, antes de mais nada, o que importa é a prática do esporte. O primeiro objetivo dessa modalidade, ele é exclusivamente a inclusão da pessoa com algum tipo de deficiência. Não importa troféu, não importa medalha, vencer, porque isso se perde em poeira. O que a gente quer é trazer, resgatar aquela pessoa que está em casa, em depressão, está triste ali, tendo seu mundo cinza, porque ela precisa saber que existem possibilidades no esporte fora das suas quatro paredes. Então, o convite é aberto. Treinamos às terças e quintas e sábados no Clube Farrapos, aqui em Porto Alegre. E um telefone para contato 9367-0467. São todos muito bem-vindos. Pela Série C do Brasileiro, Ipiranga deixa escapar vaga dentro de casa. O Juventude garantiu a classificação a bater o Mungimirim por 2x1 no interior paulista. Jogando em Erechim, o Ipiranga garantiria a vaga com a vitória sobre o Guarani. Mas o time paulista estragou a festa. Fez 2x0 no primeiro tempo, deixando o time da casa obrigado a fazer três gols. Na etapa final, João Paulo e Marcelinho Paraíba marcaram, mas não adiantou. Quem se deu bem foi o Juventude. Precisava vencer e torcer por resultados paralelos. E o time conseguiu. Ganhou de 2x1 do Mungimirim no interior paulista. Após a partida, grande festa dos jogadores dentro do ônibus. Nas quartas de final, os caxienses vão enfrentar o Fortaleza em duas partidas. Pela Série B, o Brasil de Pelotas perdeu por 2x1 para o Cristiúma em pleno estádio Bento Freitas na última sexta. Apesar da derrota, o Xavante manteve a terceira colocação e estaria classificado para a primeira divisão no próximo ano. E Renato Portalupe, novo técnico, Renato Gaúcho, novo técnico do Grêmio, chegou esta manhã em Porto Alegre. E ele vai ter muito trabalho para recolocar o tricolor no caminho das vitórias. No domingo, o time perdeu mais uma no Brasileiro. Agora são sete jogos sem vencer. Jogando na arena, nem o apoio da torcida evitou a derrota por 1x0 para o Fluminense. O gol da vitória carioca foi marcado por Gustavo Scarpa, aos 39 do primeiro tempo. O atacante recebeu nas costas de Marcelo Oliveira e bateu na saída de Marcelo Groen. Com a derrota, o Grêmio parou nos 37 pontos. A diferença para o G4 agora é de 8 pontos. O time volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. A partida vai marcar a estreia de Renato Portalupe na Casa Mata Grêmista. Pelo Brasileirão, o Grêmio recebe a Chapecoense na arena no próximo domingo. O Internacional joga hoje pelo Brasileiro. Enfrenta o América Mineiro a partir das 8 da noite no Estádio Independência. Se vencer, o Colorado deixa a zona de rebaixamento. Se você quiser mandar sugestões, vídeos ou algum recado para nós, envie um e-mail para planodejogo.com.br. Nós já voltamos. Em Juiz, a arte de usar os pés e as mãos na luta ganha adeptos. Conheça um pouco mais sobre Taekwondo na reportagem da TV Juiz. Forte, senhores. Tira! Sim, senhor! Mais forte, tirão! Sim, senhor! Missão de vida? Autoestima, senhor! Qual a frase? O impossível é a nossa vida. Autoestima, senhor Gabriel, autoestima, senhorita Luana, autoestima, senhorita Julie, autoestima, senhor Gustavo, autoestima, senhor Rafael. Taekwondo, uma beleza de difícil tradução. Tentar trazer para qualquer língua uma explicação para essa arte marcial milenar é deixar para trás um monte do seu profundo significado. Mas pode ajudar a entender Thai, pernas ou pés, Kino, mãos ou pulsos e Dó, algo como caminho da mente, disciplina. Mas você já ouviu falar no Taekwondo? Afinal, o que é? Luana, sim. A definição do Taekwondo, em primeiro lugar, é Taekwondo Sonan, né? Que é uma diferenciação daquele Taekwondo que a gente vê nas Olimpíadas, que é o Taekwondo da WTF, né? Para nós, da Taekwondo Sonan, Taekwondo é uma arte marcial que treina pessoas física e mentalmente. Então, o foco do Taekwondo seria a pessoa, além de fazer uma atividade física, um esporte, seria a parte mental também. A estrutura, da postura, da autoestima que a pessoa vem ganhar e ganha a disciplina que ela ganha no Taekwondo. Eu participei da aula, mas confesso que não achei os movimentos muito simples. É preciso muita atenção e foco. A luta ganhou o mundo graças a uma guerra. Foi no retorno das tropas estrangeiras para casa, com o fim do conflito na Coreia, que o Taekwondo virou esporte reconhecido. Ganhou equipamentos de proteção e regras rígidas de combate. O instrutor Bernard explica por que as pessoas têm buscado este esporte. Nós da Rede Mestre, nossa Rede Mestre de Artes Marciais aqui do Rio Grande do Sul, temos como presidente o Sr. Rubens Feijó, a gente trabalha com uma idade de 3 a 83 anos. De 3 a 83 anos. A partir de criancinhas, a gente já tem turma que a gente chama de Tani Tigers, e tem o programa dos adolescentes, por exemplo, e tem os adultos. Então, não tem limite de idade, e sim muita vontade de vir fazer o Taekwondo. A maioria, o nosso público-alvo é mais crianças. Então, as crianças, normalmente, os pais trazem, além de fazer uma atividade física, para aprender a ter bastante respeito pelas pessoas. Porque a filosofia do Taekwondo trabalha muito isso. Essa é uma filosofia baseada em valores morais. A gente trabalha cada trimestre em uma lição de vida, por exemplo, a desse trimestre agora, em qualquer academia da Rede Mestre que vocês forem procurar, fazer a aula, vai ser autoestima. Então, esse trimestre a gente está trabalhando especialmente e focado para autoestima. Mas, paralelamente, a gente vai trabalhando com a questão do respeito, com as pessoas, a disciplina, né, obedecer as regras, as pequenininhas, né. E os adultos também buscam mais, não para ensinar o adulto o que é isso, mas sim para que eles lembrem que isso existe e que isso deve e pode ser praticado no dia a dia. Essa questão dos valores que, às vezes, está tão esquecido na nossa sociedade hoje em dia. Então, o adulto e a criança acabam buscando, além da atividade física, uma coisa para melhorar a pessoa dela, né. Então, seja física ou seja mentalmente. A Thalita começou as aulas de taekwondo há 13 anos. Ela tem depressão desde criança e afirma que essa prática mudou a sua vida. Thalita é um exemplo de que o esporte muda a vida das pessoas. Com 23 anos, hoje ela é faixa preta. A jovem parou de tomar medicamentos para depressão e afirma que foi graças ao taekwondo. Há três anos atrás, quando eu voltei a fazer o taekwondo, eu estava numa crise depressiva bem grande. E desde que eu voltei a fazer o taekwondo, eu tenho sentido uma melhora nesse quadro da depressão. Há um ano atrás, meu psiquiatra disse que estava na hora de ir parando com os remédios. E eu me senti muito insegura. Mas foi graças ao taekwondo, foi graças à estrutura do taekwondo e tudo que o taekwondo ensina que eu consegui me manter, mantenho hoje sem os antidepressivos. Muitas mulheres devem estar se perguntando, mas contribui no emagrecimento? E então, Thalita? Sim, com certeza. O taekwondo é uma atividade bastante aeróbica e ajuda muito a perder peso. Eu perdi em torno de 10 a 15 quilos, desde que eu comecei. Ainda tenho tanto a perder, mas o taekwondo me ajudou muito nisso, com certeza. Tanto que a maioria das pessoas que procuram o taekwondo não precisam de outra atividade física para o emagrecimento, para manter a forma física. Maravilha. Terminamos o programa com imagens do Gaúcho de Marcas e pilotos, disputado no domingo no autódromo de Tarumã em Viamão. Vitórias de Tiago Messias na Copa 1.4, Rodrigo Miguel nas marcas, Fernando Stedley no Monopostos e o Moacir e Daniel Figueira nos Fuscas. Nós ficamos por aqui, com o feriado plano de jogo retorna na próxima quarta-feira. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.